Os dois homens encontrados mortos ontem na comunidade Santa Cruz, em Flores, já foram identificados. Ítalo Jordão Silva Sá, pistoleiro, é traficante da facção criminosa Família do Norte. E Calriana Cimento Nogueira é acusado de vários homicídios. Agora a polícia segue as investigações para identificar os autores do duplo homicídio. O batalhão ambiental apreendeu quase 20 toneladas de carvão ilegal em um depósito no Jorge Teixeira 4, zona leste da capital. Neste galpão funcionava o depósito, que ainda estava lotado de sacos de carvão. Aqui, três trabalhadores se encarregavam de receber o produto, embalar e distribuir. A polícia recebeu uma denúncia anônima e constatou que o carvão não tinha origem comprovada. O responsável foi levado à delegacia e vai responder por crime ambiental. Já enquadramos na 9.605, ativo 46, que tem depósito do carvão sem o documento de origem florestal, que atesta a origem do carvão, porque o carvão agride muito mais o meio ambiente do que muitos outros crimes ambientais. Ao todo, foram apreendidas quase 20 toneladas de carvão. E essa Kombi também, carregada de sacos que seriam vendidos na zona leste da capital. Os trabalhadores que preferiram não aparecer, confirmaram que o carvão vinha de Rio Preto da Eva. A polícia investiga outras três denúncias de venda de carvão ilegal. Pois é, e o Batalhão Ambiental apreendeu mais 500 quilos de carvão ilegal, também lá no Jorge Teixeira. O material estava em uma van e sem o documento de origem florestal. A motorista do veículo, Luzia de Souza Salles, de 31 anos, foi detida e também vai responder por crime ambiental. Tirar a carteira de habilitação está mais caro. O valor aumentou cerca de 20%. Essa é uma das três mudanças da nova resolução de trânsito que entrou em vigor. Uma das mudanças é o aumento na carga horária das aulas práticas. Essa resolução aumenta em cinco horas aulas. Pessoas que vão fazer o exame para a categoria B, ou seja, aquela que você dirige carros de passeio. A ideia da resolução é tornar o processo mais qualitativo. Por isso, nas aulas noturnas, será permitido o uso de simuladores. Com a adição dessa nova resolução do Denatran, ele permite que até quatro horas as aulas sejam feitas no simulador. Então, nesse caso, não é obrigatório as autoescolas terem o simulador. Mas aquela que tiver, ela pode oferecer ao seu aluno essa comodidade. Para essa universitária, vai ficar mais fácil aprender a dirigir. Vai ter uma melhoria devido a estar tendo muitas imprudências no trânsito, né? E eu acredito que 20 horas não é preparado para um condutor ir para o trânsito de Manaus ou até de outras cidades. Já este instrutor pensa diferente. A única coisa que vai acrescer é a demora. Que as 25 horas, que hoje são obrigatórias, como eram 20 horas obrigatórias antes, quando a pessoa quiser fazer mais horas, a qualquer instante ela pode fazer. Simplesmente ela que decide. Eu acredito que a única coisa que foi acrescentada mesmo são os valores e o tempo a mais de demora. Muitos alunos não aprovaram o aumento. O valor já é caro, né? Agora, com esse acréscimo, a mãe vai ficar mais cara ainda. Eu acho um absurdo. Eu acho que esse aumento não deveria acontecer. Só traz prejuízo para quem está tentando tirar a primeira habilitação e lucro para a instituição. O prazo para as autoescolas se adequarem às novas determinações é de 90 dias. A gente vai falar agora de um problema muito comum aqui na capital, a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. O prazo para as empresas de ônibus adequarem à frota terminou ontem. Nós vamos conversar com o Amaral Augusto, que tem mais informações. Amaral, pegar ônibus já é complicado. Imagina para um cadeirante. Exatamente, Marcelo. O problema é muito sério e para você ter ideia, a gente vai falar dos números. Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo aqui da capital, dos 1.405 ônibus, apenas 1.008 foram adaptados a essa realidade. Ou seja, tiveram plataformas instaladas para fazer com que os cadeirantes tivessem acesso mais fácil aos coletivos. Mas isso não resolve realmente, não resolve o problema do transporte coletivo da capital. Nós vamos conversar agora com o Sebastião Neto, que é da diretoria da Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Amazonas. Olá, Sebastião. Definitivamente, só colocar a plataforma em ônibus não resolve o problema de vocês. De forma alguma, né? Amaral, de forma alguma. O negócio é tão sério que... De que adianta eu poder sair de casa se o meu destino não me acolher? Se eu desço de um ônibus desse, na minha luta diária, eu não vou ter acesso devido a uma série de outros fatores. As calçadas, os carros, a ignorância pública, entendeu? Então, uma série de... o conjunto da coisa é que atrasa. Findou-se ontem o prazo para que as empresas se adequassem a adaptar todos os carros coletivos. A gente vê uma mudança, isso é verdade, entendeu? Mas a lei é clara. Cabe agora ao Ministério Público procurar, saber, se interar sobre o assunto. A DEFA está aberta aí para estar instruindo no que for possível, no que eles precisarem. O que a gente não pode é esperar mais do que a gente já está esperando, que é só o que nos cabe na realidade, é esperar. Obrigado, Sebastião Neto, diretoria da DEFA. Marcela, para você ter ideia, nós estamos aqui, ali de fundo está o Terminal 2 da Cachoeirinha. Ele é considerado um dos pontos mais complicados, um dos gargalos no que diz respeito à acessibilidade do transporte coletivo da capital. Não tem rampas de acesso aos cadeirantes. Uma situação bastante precária que ainda faz parte da realidade de quem utiliza o transporte coletivo e, principalmente, tem necessidades especiais. Eu volto com você. Obrigada, Amaral. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.